Deixa eu te dizer uma coisa, não pense que está tudo piorando. Eu estou ouvindo muita gente dizer que está tudo ficando pior, está tudo piorando, que nós estamos em tempos apocalípticos. Não é. Está tudo melhorando. A história só se repete. Nós estamos vivendo um processo de libertação. Lembra quando Deus escolheu Moisés para libertar o povo do Egito, para intervir diante de Faraó em benefício do povo? Os chicotes aumentaram, o sofrimento aumentou. E Deus, a cada momento difícil, ia manifestando o seu poder diante de Faraó e diante dos inimigos. Nós estamos vivendo esse momento de novo. Nós estamos num tempo de libertação. E o que está acontecendo é que os nossos inimigos resistem em nos deixar ir. Eles resistem em nos soltar. É isso que está acontecendo. Nós estamos num processo de mudança. E os nossos inimigos sabem disso. Confie, confie. Nós vamos sair percurso à promessa. Nós estamos saindo da escravidão em vários sentidos. Eu não vou me delongar muito. Eu sei que Deus vai ministrar com você. Que tipo de escravidão você está vivendo. Nós estamos saindo em rumo à promessa, em direção à promessa. Isso é normal acontecer no processo de mudança. Acredite, nós estamos caminhando para o melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. Que tipo de escravidão você está gravando. Obrigado.